Olá, meu nome é Mara Melnick, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar sobre atitudes e consequências com os nossos alunos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, espero que você esteja gostando aqui do que a gente tem postado no nosso canal. É tudo feito com muito carinho, com muito amor e a gente sempre pede a direção de Deus, Deus, o que eu vou falar no canal? E Deus tem dado direções e hoje Deus deu uma direção bem interessante para a gente falar com as nossas crianças. Mas antes de eu passar a proposta de hoje, queria te pedir, deixa a sua curtidinha. Se não se inscreveu, se inscreve no canal. Se você quer receber a notificação quando eu posto o vídeo, clica no sininho e deixa seus comentários. E se você gosta, compartilha. Quem gosta, compartilha. Muito bem. Então, querido educador, hoje quero falar sobre um assunto que surgiu no momento de compartilhar nossa aula de aula. Então, nossa aula, a gente tem momentos que a gente senta numa roda de conversa e a gente vai compartilhar. E conversando com as crianças surgiu um assunto muito interessante que eu pensei, preciso buscar uma direção de Deus para responder a essa questão que surgiu. Atitude e consequência. Conversando com as crianças, o que eu percebi? Que elas sofriam consequências de atitudes que não eram boas que elas tomavam. E a minha pergunta era para elas, se acontece isso com você, por que você faz aquilo? Ou seja, se você está sofrendo, por que você faz? O que eu percebi? Que a gente precisa ensinar as crianças sobre isso, sobre esse conceito de que atitude tem consequências. Não só as crianças, né? Na verdade, todos nós. E eu trouxe uma história bíblica para trabalhar isso, né? Essa sabedoria. Para quê? Para não ficar fazendo coisas, para não ficar tomando atitudes que nos trazem consequências ruins. E para começar, eu fiz uma brincadeira. Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Então, a proposta vai ser trabalhar atitude e consequência. Vamos trabalhar através dessas expressões faciais aqui. E embaixo, vamos escrever qual é a atitude e lá dentro, vamos responder quais são as consequências. Então, eu fiz assim, ó. Uma atitude que você teve aqui. Atitude. Fico brincando e não estudo. Isso acontece muito com crianças, né? Brinco, brinco, brinco e não estudo. Então, quando eu fico brincando e não estudo, o que acontece? Qual é a consequência? Hum... Olha a cara ruim. Consequência. Tiro notas baixas. Quando a professora fala nota... Hum... Tiro notas baixas. Então, veja. Uma atitude de ficar brincando na hora de estudar trouxe uma consequência. Notas baixas. Vamos lá, então, para mais uma atitude que pode gerar consequências. Hum... Atitude. Assistir filmes de terror. Muitos acham legal assistir filmes de terror, né? Mas e qual que é a consequência de assistir esses filmes feios? Consequência. Não consigo dormir bem à noite. De manhã estou super cansada e tenho que ir para a aula. Então, a maior queixa das crianças que assistem filme de terror é isso. Não consegue dormir à noite. Começa a ver coisa no quarto e a minha pergunta para elas era... Então, por que você assiste? Ah... Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Não. Você precisa escolher. E daí o que acontece? Não dorme bem à noite. De manhã está cansado. Não quer ir para a aula. Ou seja, consequência de uma atitude errada. Vamos lá, para mais uma atitude. Brigo com todo mundo. Mesmo sabendo que briga não leva a nada. Hum... Aqueles briguentos. Aqueles que ficam tirando sarro de todo mundo. Colocando apelido. Hum... O que será que pode acontecer? Consequência. Ninguém quer ficar perto de você. Quem que quer ficar perto de criança que briga? Quem que quer ficar perto de quem vive tirando sarro? Daí, ó... Fica chorando. Fica triste. Não tem amigos. Ninguém te convida para ir nas peças de aniversário. Ninguém te convida para nada. Por quê? Ninguém gosta de ficar perto de quem xinga, de quem briga. Então, aquela atitude traz uma consequência. E é assim que nós temos que ensinar com as crianças. Então, você faz esse quadro, atitude, consequência. E vai conversando com eles a respeito. O que você coloca aqui? Coloca coisas que você percebe que acontecem entre eles. Observe as crianças. Veja no relacionamento. E coloca esse comportamento, essa atitude e essa consequência. Isso daqui é bem importante. Porque às vezes a criança não consegue juntar todas as coisas. Mensurar tudo isso. Quando você coloca com essas expressões aqui, ela vai ver. Ela vai assimilar. E daí, a aplicação bíblica. Mas o que a gente tem que fazer? Então, agora eu vou contar como eu contaria para as crianças. Então, crianças. Hoje, nós estamos vendo que atitudes têm consequências. Exatamente. Se eu brigo, ninguém vai ficar perto de mim. Se eu se estude com terror, não consigo dormir à noite. Mas, e o que a gente tem que fazer? Temos que ter atitudes corretas para colher o quê? Boas consequências. A Bíblia diz que nós temos que buscar ter sabedoria. Mas, o que é sabedoria? Sabedoria é algo muito precioso. É algo que vale mais do que muito dinheiro. Por isso que está dentro desse baú. Sabedoria é um tesouro. Vamos ver o que é sabedoria. Para que você possa entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Vou tirar aqui de dentro. Um cartaz. Que explica o que é sabedoria. Sabedoria é capacidade de discernir corretamente. E de fazer as coisas de maneira correta. Então, a primeira coisa que você precisa é saber o que é certo. Então, discernir o que é certo. E depois, fazer o que é certo. Então, isso é muito importante. Você buscar saber o que é certo. Para que você possa ter uma atitude certa. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre sabedoria? Lá em Tiago 1,5. Diz bem assim. E se alguém de vós tem falta de sabedoria. Sabedoria, peça a sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberamente. Então, a sabedoria é algo que Deus pode nos dar. E Deus nos dá quanto de sabedoria a gente precisar. A gente não precisa pagar nada. A gente precisa buscar em Deus. Pedir a Deus essa sabedoria. E hoje, eu quero falar para vocês de um rei. É. Quero contar para vocês o histórico de um rei. Que aparece lá na Bíblia. Na verdade, dois reis. O primeiro rei é o rei Davi. Que já estava doente. Bem velhinho estava o rei Davi. E quem ia reinar no lugar dele era Salomão. O filho de Davi. Davi tinha muitos filhos. Mas o reinado dele, ele ia passar para Salomão. Um reinado dado por Deus. Um reinado de muitas vitórias. Davi conquistou muitas vitórias por povo de Deus. Ele teve um reinado muito próspero. Começou muito cedo. Foi ungido muito cedo o rei. E teve muitas conquistas para o povo de Deus. E agora, ele estava velhinho. Doente. E antes de partir, ele deu alguns conselhos para Salomão. Vamos ver que conselhos são esses? Vamos pegar lá o nosso valvo. Por quê? Porque os conselhos que Davi deu para Salomão foram conselhos sábios. E conselhos também. Que falam de atitudes e consequências. Vamos ver que conselhos Davi deu para Salomão. Quando ele estava bem fraquinho. Antes dele morrer. Primeiro conselho que ele deu para Salomão. Ele disse bem assim para Salomão. Tenha coragem. Sabe, crianças? Para fazer a coisa certa. A gente precisa ter coragem. Para obedecer a Deus. A gente precisa ter coragem. Sabe por quê? Porque a maioria das crianças. As pessoas não obedecem. E quando a gente obedece. A gente vai contra um monte de coisa. Então, a primeira coisa que Davi disse para Salomão é. Tenha coragem. Vamos ver o que mais Davi disse para Salomão? Obedecer as leis e os mandamentos do Senhor. Então, Davi disse para Salomão. Salomão, obedeça as leis e os mandamentos do Senhor. É uma atitude. Então, Davi estava dizendo para Salomão. Que ele precisa ter essa atitude de obediência. E qual seria a consequência disso? Ele disse que Deus iria cumprir das promessas de bênção que ele fez. Davi tinha sobre a vida dele. E sobre a descendência dele. Sobre os filhos dele. Uma promessa de bênção. Muitas bênçãos. Então, Davi diz para ele. Atitude. Obedeça as leis e os mandamentos. E as consequências. E você vai ver o cumprimento das promessas que Deus fez. Veja que importante que é a gente obedecer a palavra de Deus. E Davi disse mais. Vamos ver o que mais que Davi disse? Vamos pegar lá no nosso baú? Davi disse bem assim que eu falo. Atitude. Faça o que o Senhor manda. Faça o que o Senhor manda. Guarde os seus preceitos. Faça os seus ensinamentos. Faça o que Deus está mandando. E qual seria a consequência? Davi seria bem sucedido em tudo que ele fizesse. Então, guardar os ensinamentos de Deus ia trazer o que? Prosperidade. Ele seria bem sucedido em tudo que ele fizesse. Uma atitude boa ia trazer uma coisa boa. E foi assim que Davi aconselhou seu filho antes de morrer. Depois que Davi partiu, Salomão, assumiu seu reinado. Assim como Davi tinha dito. Agora ele não era mais um príncipe. Agora ele era o rei de Israel. E agora, como rei de Israel, ele estava sozinho. E ele precisava lembrar todos os conselhos sábios que o seu pai havia dado. Um dia, ele fez uma viagem. E ele estava num lugar onde havia muitos profetas. Ele estava ali, conversando sobre a palavra de Deus. E homens de Deus profetizavam. E durante a noite, enquanto ele dormia, Salomão teve um sonho. E nesse sonho, Deus apareceu para ele. Disse bem assim para ele. Peça tudo o que você quiser e eu vou te dar. Que sonho maravilhoso, Salomão teve. Imagine você sonhar com Deus. Na verdade, aquele sonho era uma revelação de Deus. Era Deus falando com ele através do sonho. E Deus falou para ele. Peça o que você quiser. Se fosse eu, o que será que eu pedia? Se fosse você, o que será que você pedia? Será que Salomão pediu para ser rico? Pediu riquezas? Seria um bom pedido, né? Ser rico, poderoso. Reine de Israel, mas ele poderia ser mais rico e mais poderoso. Mas Salomão pediu algo muito importante. Sabe o que ele pediu para Deus? Ele disse, Deus me dá sabedoria para governar esse povo. Me dá sabedoria para fazer a coisa certa. Deus se agradou muito nesse pedido de Salomão. E deu não só sabedoria. Deu sabedoria em muitas riquezas. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios do mundo. Não por causa dele, porque Deus deu sabedoria para ele. As pessoas, o povo de Deus, traziam causas muito difíceis para ele julgar. E ele sempre buscava a sabedoria de Deus para tomar essa decisão. Porque ele lembrou que, com certeza, ele lembrava dos conselhos do pai dele. Da atitude, da consequência. Por isso que ele pediu sabedoria. E é isso que nós estamos ensinando hoje para vocês, crianças. Que a gente precisa ter sabedoria para viver. Não adianta assistir filme de terror, porque eu não vou dormir bem à noite. Não adianta ficar brigando, porque eu não vou ter amigo. E a gente precisa prestar atenção nisso, nessas atitudes e nessas consequências. E hoje nós estamos aqui para te desafiar, criança. A aprender com esse rei Salomão. A aprender com o rei Salomão a pedir o quê? Sabedoria. A aprender com o rei Salomão também a ouvir o conselho dos seus pais. A aprender com a Bíblia que, se está faltando sabedoria para você, peça para Deus. E ele vai te dar, liberamente, ele vai te dar quanto você precisar. Tá bom? Então, eu quero desafiar você, durante essa semana, a mudar de atitude. Se você está tendo uma atitude ruim, você está colhendo consequências ruins. Então, eu quero te desafiar. A que? A ter, a mudar as suas atitudes para ter melhores consequências. Qual é a dificuldade que você tem tido? Qual é a atitude errada que você lembrou aí que você tem feito e que está dando errado? Durante essa semana, eu quero te desafiar a mudar as suas atitudes para colher boas consequências. Tá bom? Então, querido educador, é assim que eu contaria para as crianças essa história, trazendo essa dinâmica. Na verdade, a gente trouxe no personagem Salomão, o que a gente aplicou lá no começo, mostrando que as atitudes corretas dele geraram coisas boas. E que quando ele pediu a sabedoria, Deus se agradou. Não deu não só sabedoria, mas deu riquezas. E ele foi um rei sábio. E também, lembrando dos conselhos dos pais, a gente falou de obediência, né? Porque o que a gente percebe é que as crianças desobedecem, né? E o pai diz, faça isso, ele faz contato. Então, é muito importante que ele saiba essa lei que rege o mundo, que toda atitude tem consequência. E a partir disso, você pode trabalhar na sua sala de aula, um quadro de comportamento. Os educadores têm me pedido muito isso, como trabalha o comportamento. Isso aqui dá para trabalhar o comportamento. Isso de atitude e consequência dá para trabalhar o comportamento. Você pode fazer um quadro na sua sala de aula, dizendo quais são as atitudes que eles devem tomar e quais são as consequências que eles vão receber. Então, uma atitude boa e uma recompensa. Olha que legal! Da gente ficar pensando, ah, será que isso é certo? Claro que é certo, sabe por quê? Porque a educação cristã é uma educação para a vida. Então, não adianta a gente ensinar algo que seja diferente para eles. Porque a vida lá fora vai fazer ele aprender, por bem ou por não. Então, que seja através da palavra de Deus, que seja por bem, tá bom? Então, faça, faça esse quadro, atitude consequência, atitude recompensa e as atitudes ruins também. Coloque para eles o que eles pedem, diga para eles que você não vai deixar essas atitudes ruins acontecerem aqui em sala de aula. Vá conversando, vá disciplinando seus alunos e vá ensinando-os o quê? A viver, a viver de uma maneira sábia, de uma maneira que agrada a Deus. Dá para fazer a memorização desse versículo, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai operar grandemente através da sua vida. Porque nós não estamos ensinando qualquer coisa. Estamos ensinando a palavra de Deus, os preceitos de Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aqui na descrição, a gente vai deixar esses rostinhos aqui, essas expressões para você fazer. Vamos deixar as atitudes e as consequências, caso você queira utilizar as mesmas que eu, tá bom? Aqui no canal, a gente já ensinou a fazer esses personagens, tá? Assim, feito de prato, né? Aquele pratinho de bolo que a gente recicla, tá? O turbante é de jornal. Aqui no canal eu ensino, daí você faz uma coroazinha de papel para colocar, né? Que nós utilizamos dois personagens. E assim você monta a história. Esse baú é algo muito simples, ó. É um papelão, ó, nesse formato. Que daí fecha assim, aqui. E daí você põe aqui a parte da frente do baú. Para colocar o quê? Para colocar a sabedoria como algo precioso. Como algo que a gente precisa guardar com muito carinho. Quando eu falei de riquezas, eu fiz essas quadras de papelão que eu pintei com tinta dourada, né? Mas você traz aí o que você quiser, o que você tiver. Às vezes você tem aquelas notinhas. Mas traga esses símbolos que as crianças gostam, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa a sua curtidinha. Se você gostou, compartilha. Deixa os seus comentários. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Não desista de ensinar a palavra de Deus. A verdade para os seus alunos. É isso que vai fazer a diferença, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.